Então, pessoal, nós estamos aqui no podcast da Sobed e hoje eu tenho a honra de entrevistar o doutor Jairo Silva Alves. Meu nome é Vitor Arantes, sou membro aqui da Comissão Científica da Sobed e entrevisto aqui nosso ex-presidente Jairo. E o tema da nossa entrevista é sobre a Conferência Nacional da Sobed que o doutor Jairo proferiu. Jairo, a primeira coisa que eu queria te perguntar, como é que foi a emoção de receber esse convite para essa conferência da Sobed? Conta um pouquinho aí para nós. Vitor, fazer parte da Sobed faz parte da minha história enquanto médico, enquanto endoscopista. Dentro dessa nossa sociedade médica, eu trilhei um caminho de querer participar e ser um membro associado muito ativo, como você sabe. Receber o convite para proferir uma conferência nacional e um convite em que eu representei, o meu nome representou a escolha dos meus colegas, foi de honraria muito grande e isso me emocionou muito. Jairo, eu fico olhando aqui, eu lembro quando você era presidente da Sobed MG e depois você foi galgando várias comissões. Você podia resumir mais ou menos ao longo desses anos as comissões que você coordenou na Sobed até você chegar ao posto de presidente? Bom, na Sobed MG, até assumir o cargo de presidência da Sociedade Mineira de Endoscopia Digestiva, eu assumi a secretaria-geral, tesouraria, a vice-presidência e depois, uma vez presidente da Sobed MG, eu passei a atuar muito próximo da diretoria da Sociedade Nacional e, de lá para cá, eu assumi cargo por duas vezes de primeiro secretário, que é um cargo em que você tem uma atuação muito grande, participei das comissões mais importantes da nossa sociedade, como comissão científica, fui vice-presidente e depois presidente. Sim, e não esquecendo que eu também presidi a comissão de títulos especialistas, trabalhei junto com você, onde nós executamos um trabalho muito interessante, dando sentido aos concursos que a gente realizava e onde nós confeccionamos o primeiro regimento da comissão de títulos especialistas, que tornava o nosso trabalho um trabalho mais mensurável, que eu acho que é muito interessante. É o que eu diria, assim, que é o Sobediano raiz, né, Jair? Passou em todas as etapas, na Estadual, depois na Nacional, várias comissões, como membro, como coordenador, diretoria, até chegar à presidência. Bom, aproveitando, então, que nós estamos falando sobre isso, eu queria te perguntar o seguinte, eu também fui convidado para proferir essa conferência, 2018, também fiquei muito honrado, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que a gente prepara uma conferência desse porte. Quanto tempo você está se preparando? Como é que você fez? Eu assisti a sua conferência realmente magistral, a maneira que você falou. Então, conta um pouco para o nosso associado, como é o treinamento que você faz, para as palavras que você escolhe, para lembrar tudo isso lá na hora, conta um pouquinho isso para a gente. Pois é, Vitor. Eu me preparei de uma forma intensa. Ocorro que eu comecei a me preparar uns 3, 4 meses atrás, e eu escolhi vários temas. O primeiro tema que eu escolhi foi um tema técnico. Como você sabe, desde que eu comecei a trabalhar com endoscopia e me envolver com pesquisa, eu me liguei a um grupo de pesquisa muito forte na nossa universidade, que é o grupo que trabalha com a Gapilore, e a minha primeira vontade foi de contar a minha experiência como endoscopista no trabalho com a Gapilore. Isso é pouco relatado. Na maioria das vezes, essa experiência é contada pelos gastroenterologistas puramente, ou pelos microbiologistas, mas o endoscopista geralmente não conta essa história, e nós somos parte muito importante dela. Depois eu achei que era um tema muito técnico para um congresso que já é técnico. Eu precisava de sair desse lugar, e aí pensei em falar sobre governança. A gente tem uma experiência muito boa. Mas eu lembrei que eu já tinha largado a sociedade há dois anos, quando eu terminei o meu mandato. Eu achei que não seria legal eu ficar falando da minha experiência em governança quando ela terminou dois anos atrás. Outras pessoas já estão aí, colegas muito bons, trabalhando muito, que são experiências diferentes. Achei que deveria falar de outro tema. E aí eu resolvi falar da nossa origem. E quando a gente fala em origem do mineiro, a gente se remete a pão de queijo, a música boa, a arte de uma forma geral. Mas a gente tem um produto que nos identifica desde o primeiro momento, que é o queijo. E como o queijo já está na nossa vida desde criança, eu resolvi aprofundar um estudo sobre ele, e achei que era uma história que merecia ser contada para outros além de Minas Gerais. É interessante, Jário, você surpreendeu a todos. Realmente, ninguém estava esperando que você fosse apresentar toda essa trajetória, a história, a cultura do queijo Minas. E eu vou te falar uma coisa, eu não sou mineiro, eu sou paranaense, mas eu me considero mineiro, tanto pelo tempo que eu morei lá, porque o meu pai é de Piuí, que é uma cidade da Serra da Canastra. Sim, uma das áreas produtoras do queijo Minas artesanal. Exatamente. Então, na sua aula, eu me vi na minha infância, na minha adolescência, naquelas roças, em que a gente via a produção artesanal do queijo, dos queijeiros. Conta um pouco disso aí em Minas Gerais, como é que é isso? Na sua região, São Gotardo, também é forte essa produção? Como é que funciona? A gente em São Gotardo faz parte também de uma área de denominação controlada na produção do queijo Minas artesanal, e uma área muito forte. Nós poderíamos pertencer à região de Araxá, que tem um queijo fantástico, muito próximos da Canastra também, mas nós pertencemos à região do Cerrado Mineiro, que é uma região, é um planalto, é uma região bastante alta, que tem um terroir fantástico na produção dos nossos queijos, e o queijo entrou na minha vida de uma forma que eu nem me lembro como, porque eu lembro de eu, criancinha, passando férias na casa dos meus avós, nas duas fazendas que eles tinham, e em uma fazenda era a minha avó que fazia o queijo, na outra era o meu avô que fazia o queijo. Os queijos espetaculares, particularmente do meu avô. A gente acompanhava a fatura, a manufatura desse produto, desde o curral, quando a gente levantava, pegava uma caneca esmaltada, branca, e ia para perto de quem estava tirando o leite, e ali já recolhia o leite. Dali, o meu avô pegava o leite e imediatamente já ia para o quarto do queijo, já adicionava o coalho, e a gente acompanhava todo esse projeto, e a gente adorava participar dele, porque a gente comia o queijo fresco, a gente comia a massa do queijo, enfim, a gente pegava o queijo e levava para o fogão de lenha, e partia e assava ele na trempe quente do fogão. Então, assim, é uma história que é repleta de memórias muito boas, ela é repleta de tradição, porque, com certeza, o meu avô aprendeu a fazer, a minha avó também aprendeu a fazer aquele queijo com os pais deles, ensinou para todos os filhos, todos faziam queijo muito bem, queijos diferentes uns dos outros, a diferença estava na mão de quem estava fazendo, mas o processo e o método eram o mesmo. E eu não sabia que eu estava ali, à frente de um produto que nos identificava, e essa trajetória, ela modificou, obviamente, nós mudamos para a cidade, minhas filhas foram criadas na cidade, mas todas convivendo com o nosso queijo, todos os dias aprendendo a comer queijo, e as minhas netas também hoje, já não me ajudam a comprar, já vão para o mercado, e o queijo faz parte da nossa vida, tal qual eu coloquei na minha aula. Jair, é interessante porque, quem é do interior, ou viveu, ou tem relação no interior, como é o meu caso, certamente ficou emocionado com a sua aula, porque eu fiquei lembrando, meu pai, para você ter ideia, ele é da área de laticínios, e ele também tinha uma roça, ele também tinha um gado, que a gente também ia lá tirar o leite ao pé da vaca, quando criança, então assim, me trouxe memórias da minha infância, realmente, que eu tenho muita saudade, e que são muito lindas. E uma coisa também, meu pai produzia forma de queijo, vendia ordenhadeira de queijo, o que você falasse um pouco nas suas pesquisas, esse processo de fabricação do queijo, porque tem muita técnica nisso aí, o que você estudou lá, que você viu sobre essa produção? O que nós falamos de técnica na fabricação do queijo Minas artesanal, é, na verdade, o modo de fazer, e esse modo, ele não modificou desde o século XVIII, desde que os primeiros rebanhos, que vieram acompanhando os portugueses, e que alcançaram essas regiões altas de Minas Gerais e montanhosas, o modo de fazer do queijo é exatamente o mesmo, Então, nós temos um leite cru, aonde se adiciona um coalho, que coagula, e aonde se adiciona o pingo, que nada mais é do que um fermento lácteo, extraído do próprio produto do queijo, a forma da quebra dessa massa coagulada, o dessoro, a formatação, o enformamento dessa massa dessorada, tudo isso, que é muita técnica, mas manteve-se da mesma forma desde que os primeiros portugueses vieram para o Brasil, e que trouxeram essa informação da Serra da Estrela, como eu falei. Então, essa técnica é muito interessante, e ela só existe aqui. Então, e que eu queria aproveitar agora as suas pesquisas também, na área da degustação. Então, como é que é o queijo Minas, assim, para o nosso ouvinte que está aí acompanhando, o que você recomenda se quiser tomar um vinho, curtir num queijo Minas curado, meia cura, o que é a boa combinação pelo que você pesquisou aí? Os puristas sugerem que o queijo Minas, no caso do vinho, seja degustado, harmonizado com o queijo branco, preferencialmente um chá do arné, como você viu o presidente da Associação Brasileira, de Sommeliers, falando, que é o Gustavo, nosso querido amigo. Mas nós não somos tão puristas assim. A gente toma com um vinho branco mais leve, um Pinot Noir, e ele cai muito bem. E os mineiros lá da Roça, que não conhecem um Pinot Noir, um vinho francês bom, um ótimo vinho mineiro que nós já temos, um Sirrat, que cai muito bem também, eles harmonizam muito bem com a cachaçinha, harmonizam muito bem com o cafezinho, o cafezinho à tarde, ele cai muito bem com o queijo. E, se não quiser harmonizar com a bebida, ele cai bem com a maioria dos nossos doces de fruta que a gente produz, particularmente com a goiabada, que é uma coisa espetacular, indiscutivamente espetacular. Dentro da culinária mineira, hoje o queijo Minas artesanal, que é esse queijo que nós produzimos e que é um produto imaterial da cultura nacional, um bem imaterial da cultura nacional, ele está localizado, muito bem posicionado na construção de vários pratos, e de várias iguarias, de vários subprodutos, entre eles o pão de queijo, que também é uma marca de nós mineiros. Legal, Jair. Olha, eu queria dizer, realmente, sua conferência foi magistral. Eu queria fazer uma provocação agora. Imagina então que você está com o queijo Minas Meia Cura, desses premiados, fabricação artesanal, que tem aquela certificação que você falou, e você está lá curtindo, tomando um vinho chardonnay. Que tipo de música você escolher para tomar esse vinho e curtir esse queijo aí? Qual é a música que você indica para o nosso associado? Olha, eu sou muito eclético, eu gosto de boas músicas, e dentro disso eu vou de bossa nova, MPB, jazz, uma boa música caipira, enfim, mas eu adoro rock. E eu tenho uma música que se chama Harvest of Moon, do Ney Young, se eu não me engano, mas que está gravado originalmente num disco do CrossFit, o Nash Ney Young, que é maravilhosa. Mas tem uma versão, uma releitura dela, que eu sugeri que é maravilhosa, que eu ouviria, com certeza. Legal. Então fica o nosso associado aí com a sugestão do Jairo. Isso foi mais um podcast Sobed. Parabéns, Jairo, sua conferência foi inesquecível. Muito obrigado. Um forte abraço. Muito obrigado, Vitor. Um abraço para você também.